Música Bom, vou falar sobre um tema, como vocês viram na apresentação. Sou empreendedor, e como a maioria de vocês, acho que empreendedorismo não é você ter um CNPJ, não é você ser dono de um negócio, é você ter um estado de espírito de resolver problemas, de criar solução, de ver oportunidade muitas vezes no caos, e ter a capacidade e maturidade de criar o próprio caos para sair da zona de conforto. Tem uma frase que eu gosto muito de falar de um sócio, que ele fala que não existe crescimento na zona de conforto, e não existe conforto na zona de crescimento. E eu comecei vendendo cartão de visita, assim que eu entrei na faculdade, era uma forma de eu ter uma renda extra, e logo depois eu comecei no mundo físico, e eu acompanhei exatamente essa mudança toda do mundo digital, essa entrada desse universo de startups, das empresas que antigamente demoravam 20, 30 anos para construir marca, para crescer, de repente em um ano, em seis meses, já eram conhecidas em todo o Brasil. Eu vivi exatamente esse período, e foi aí que eu saí de vendedor de cartão de visita a vendedor de loja virtual. Fundei a X-Tech e-commerce, a gente sem investimento em três anos construiu 45 mil e-commerce, transacionamos 500 milhões de reais, entramos na VTex, fomos adquiridos pela VTex, hoje com mais de 15 bilhões em transações por ano, e o maior poder, eu acho, o maior ganho dessa transação foi eu passar a ter acesso a entender essa mudança no consumidor. Porque se os negócios estavam sendo criados e começavam a não mais querer ter um site, e sim um e-commerce, que seja de serviço, de produto, não importava, a mudança estava no consumo, a mudança estava na forma da gente consumir os produtos. Enquanto muita gente quer montar um negócio e pensa nesse negócio, em ser um negócio totalmente online, omnichannel, como a gente ouve falar, na verdade o consumidor ele tinha mudado. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, eu quero tentar mostrar algumas provocações. E aí a primeira delas, a primeira reflexão que eu queria falar é exatamente essa, é a mobilidade sem sair do lugar. O como hoje, quando a gente não viaja no feriado para onde estão os nossos amigos, a gente está lá no Instagram, parecendo que a gente está vivendo aquele momento, sabendo tudo o que está acontecendo, muitas vezes até mais do que se a gente estivesse lá, porque a gente consegue olhar todo mundo ao mesmo tempo. Rock in Rio, alguns dias eu vi os meus amigos indo e eu não pude ir, e eu tinha a mesma sensação de estar conseguindo viver um pouco daquilo. Então, não é só o poder da compra online, mas o poder de viver experiências, muitas vezes sem sair do lugar. E tudo isso começou com a internet, a internet proporcionou essa mudança. Só que antigamente não era uma mobilidade 100% como é hoje. Antigamente o que a gente tinha que fazer para poder ver um vídeo, para poder entrar num blog, a gente muitas vezes tinha que sair da sala, ir no quartinho do computador, ou ir no lugar da casa onde ficava o computador, sentar ali na cadeira e ficar mexendo no computador. navegando nos blogs de turismo, tentando ficar nos chats e nas redes sociais, na época o Orkut, o falecido Orkut. E a gente ficava lá, acompanhando a vida dos outros, conseguindo viver um pouco pela vida dos outros, vendo o vídeo. E ali começava um pouco essa disrupção na questão de mobilidade. Depois veio o smartphone, veio o celular. O celular mudou totalmente o jogo, porque a internet estava ali embarcada no celular. A gente simplesmente estava no cinema, vendo o Instagram, o que estava acontecendo, respondendo o e-mail. A gente estava em casa, navegando no shopping. E aí a mudança foi completa. A gente parou de comprar as coisas por impulso e começou a ver depoimentos, a ver informações, a ver comparativos. Isso mudou completamente a forma, o funil de compras, de decisão de compras, jornada de um consumidor, começou a ser totalmente transformada e não adiantava mais você ter o melhor ponto do shopping. Você tinha que ter conteúdo do teu produto, você tinha que ter informação, você tinha que ter comparativo, você tinha que dar informação ao seu usuário, ao seu cliente, para você poder estar no jogo. E aí eu trago uma reflexão sobre o banco digital. Será que em algum momento a gente imaginou os bancos que a gente mais gosta não ter uma agência? Eu me lembro que assim que eu fiz 18 anos e eu abri uma conta no banco, uma poupança, e, cara, era o banco do lado da minha casa. Tinha que ser o banco do lado da minha casa, perto da minha casa. Hoje em dia a gente muitas vezes nem sabe aonde fica a filial do banco, que a gente mais utiliza e que a gente confia em deixar o nosso dinheiro. Então, o valor de tempo, o valor de lugar mudou completamente. A gente pode estar aqui, mas vocês podem estar no celular olhando os stories de vocês se o assunto não for relevante e eu não conseguir ter a atenção de vocês necessária. Que é o que acontece com a televisão. A televisão tem audiência, mas ela não tem mais a nossa atenção. Ela distribui conteúdo, mas a gente está ali sentado, navegando no celular, vendo o e-mail e praticamente ouvindo o que ela está transmitindo para a gente. A rádio, por exemplo, já não. Quando a gente está ouvindo uma rádio, a gente está realmente prestando atenção, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa quando a gente está ouvindo, que muitas das vezes não é mexer no telefone. E para para pensar como é muito louco isso, né? Hoje em dia, se a gente quiser comprar no shopping mais luxuoso da China, a gente navega por ele simplesmente sem sair de casa. Você pode estar em uma comunidade no Rio de Janeiro que você vai conseguir comprar no shopping mais luxuoso da China. Então, foi uma disrupção para a gente hoje o que é mobilidade. Será que a gente precisa estar presencialmente para conseguir fazer algo, para conseguir conhecer algo, estar em algum lugar? E quando a gente analisa isso a fundo, a gente vê o quanto a gente está caminhando para uma era intangível. O que a gente dá mais valor hoje são coisas intangíveis. Quando a gente começa a olhar as empresas mais valiosas do mundo, no top 10, a gente já vê a maioria delas sem produto, sem serviço. A maioria dessas empresas, elas constroem ecossistema, elas criam marca, constroem comunidade, mas quem acaba entregando o que elas vendem são outras pessoas. são outras empresas. Antigamente, ter sucesso era você chegar na tua festa de final de ano, falar com a sua família e você falar que estava com 100 funcionários, com 10 lojas físicas, com 1 milhão de reais em estoque. E aí as pessoas falavam, nossa, você está com muito sucesso, você está crescendo, você está prosperando. Quando você olha hoje, o que é ter sucesso? É você vender direto da fábrica, vender de outro país, vender da China, é você ter menos pessoas trabalhando para você, a gente reconhece mais as empresas e os gestores que têm menos pessoas trabalhando, que são mais eficientes, que usam a tecnologia. É mais poderoso hoje você criar audiência, que você não consegue tocar nessa audiência, diferente de um milhão de estoque, você ter um milhão de seguidores no Instagram, você ter um milhão de listas de e-mail, você ter um milhão de pessoas interessadas no seu conteúdo, que te dão realmente atenção. É a grande briga do shopping hoje. O shopping, por muito tempo, era o lugar onde a gente precisava estar para encontrar as coisas, para conhecer as coisas. Mas o cliente nunca foi do shopping, o cliente sempre foi da marca, sempre foi da loja. E é exatamente essa briga que a gente está vendo hoje, porque o maior valor que a gente tem hoje é na audiência, é na autoridade, é na reputação, é no nível de atenção que a nossa marca, o nosso negócio, consegue ter do nosso usuário, do nosso cliente. Esse cliente é um cara que é homem e consumidor. Nós nos tornamos homem e consumidor. Não são os nossos negócios que precisam nascer multicanal. Nós nos tornamos multiconsumidores. A gente que quer estar em casa, vendo a novela, ver uma joia, ver uma camisa, ver uma roupa, ver um móvel, na mesma hora a gente entra e compra. Na mesma hora a gente entra para saber mais informação. E quando a gente fala sobre isso, quantas vezes a gente está no shopping, a gente encontra o que a gente quer, mas a gente pesquisa no telefone e às vezes compra online. Quer dizer, você está presente num lugar tomando ação em outro lugar. E há gerações que muitas pessoas falam para mim, não, Fredo, mas isso aí é uma geração muito específica. Quem realmente faz dessa forma é a pessoa de 25 a 35 anos que compra pela internet e usa a internet. E na verdade, não é. Há dois anos atrás, eu me lembro de ir na casa dos meus pais para jantar e eu lembro muito bem que meu pai me chamava de alienado por ficar no telefone. A minha mãe pedia o tempo inteiro para eu sair do telefone. Hoje em dia, quando eu vou na casa dos meus pais, que tem seus 60 e poucos anos, ambos estão no telefone. A minha mãe não sai do Instagram. Instagram de mãe é uma coisa de louca. Ela segue suas ex-namoradas e a família. E ela narra tudo o que ela vê no Instagram. Outro dia, ela escreveu na minha foto curti. Eu falei, mãe, o que houve? Ela, não, eu curti a foto. Eu falei, não, mãe, é só dar dois toquezinhos na tela. O meu pai, que me chamava de alienado, tinha um telefone, um smartphone até algum tempo atrás, agora fica lá no WhatsApp passando corrente o dia inteiro pra mim durante o jantar. Com aquela fonte tamanho 10 que você está vendo o que ele está fazendo do outro lado da mesa. O meu sobrinho de 5 anos, a gente só consegue manter ele quieto dando um telefone ou um tablet pra ele. E não basta só dar o telefone e o tablet, porque se você não der um cartão ele não passa de fase no jogo. Quem tem sobrinho sabe como é que é, né? Outro dia, minha secretária chegou e falou assim, Alfredo, tem 300 dólares aqui do Google Pay. falei, mas o que é isso? Ela, não sei, vê com o teu sobrinho porque ele usa teu telefone. Eu cheguei pra ele e falei, o que houve? Você comprou alguma coisa no meu cartão no jogo? Ele olhou pra mim e falou, eu zerei o jogo. E eu falei, pô, 300 dólares você zerou minha conta, né? A minha avó, que tem seus 95 anos, hoje em dia faz quase tudo pelo telefone. Outro dia, meu primo até tirou do WhatsApp o texto e botou sticker e aí eu tava vendo minha avó no grupo da família se comunicando por sticker e ela botou expectativas foram criadas. Falei, pronto, agora a gente tá vivendo uma nova era. Então não tem mais idade pra tecnologia influenciar, não tem mais idade pra tecnologia ser um meio pra alguma coisa, pra tecnologia resolver algo e as empresas estão usando a tecnologia pra criar comunidades, pra construir tribos, porque nós, ser humanos, temos esse comportamento. Quando a gente começa a estudar o ser humano, a gente começa a perceber que a gente procura andar com pessoas igual a gente, com pessoas parecidas, da mesma classe social, dos mesmos gostos, com as mesmas habilidades. Então as empresas perceberam isso e as empresas que estão construindo hoje, fazendo diferente, elas não vendem mais produto ou serviço, porque produto e serviço hoje em quase todos os mercados é um commodity. Elas estão construindo marca, conseguindo atenção e criando comunidades, porque através do relacionamento que se aumenta as vendas e não através de você ter a melhor oferta, porque a melhor oferta cada dia que passa fica mais curto, fica mais rápido. Então nessa luta, nessa guerra da audiência versus atenção é que se criou um novo procedimento, um novo protocolo que permite a gente criar uma marca no interior do Rio de Janeiro e ser uma das maiores empresas dos Estados Unidos. A gente pode ter uma marca, como eu criei a X-Tech da Tijuca e a gente conseguiu ser uma das cinco maiores plataformas do Brasil. A internet quebrou barreiras, ela quebrou aquela relação de tempo, espaço que a gente sempre teve e ela permitiu a gente ter mobilidade para mudar o nosso negócio, para mudar a nossa direção, para mudar o foco da nossa vida. Foco que é uma das habilidades que eu considero mais importantes hoje no ser humano. E quando a gente fala de mobilidade, quando a gente está fazendo uma viagem, se a gente não tiver um foco de para onde a gente começa e onde a gente vai chegar, a gente acaba levando dez horas em uma viagem que poderia ser em duas. Então, na vida profissional, na nossa vida, que eu acredito ser uma coisa muito única, é meio que híbrido isso, eu ainda vejo muita gente falando de separar a vida profissional da vida pessoal, mas eu vejo como uma coisa só e a gente tem que trabalhar para criar sinergia entre essas duas coisas, a gente tem muito esse poder. E o novo comportamento de compra é esse, é a gente cada vez mais usando a internet, é a gente cada vez mais vivendo experiências em outros lugares. No dia do Rock in Rio, eu percebi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, eu percebi que naquele momento tinha mais celular ligado fazendo live do Rock in Rio do que a audiência de TV. Consequentemente, tinham mais pessoas vivendo aquele momento através de celulares dos outros do que através da televisão. Então, isso é muito disruptivo, isso muda demais. E eu percebi, estudando o novo comportamento do consumidor, que tem quatro coisas que a gente não abre mão de comprar as coisas, de consumir. Amor, tempo, medo e dinheiro. Tudo que a gente é apaixonado, a gente compra sem pensar. Tudo que gera ganho para a gente, que a gente está sentindo que está ganhando alguma coisa, a gente compra sem pensar. Tudo aquilo que combate o nosso medo, que vai acabar, que vai gerar mais saúde, a gente compra sem pensar. E tudo aquilo que a gente compra que pode gerar um minuto a mais, dois minutos a mais, que a gente pode fazer as coisas mais rápido, a gente também compra muito menos consultando a internet. Muito mais rápido, muito mais por impulso. Agora, aqueles produtos que a gente comprou por impulso durante a vida inteira, a gente vai no reclame aqui. a gente vai ver comentário, a gente joga no grupo do WhatsApp antes de comprar e pergunta para um amigo. Então, a gente precisa construir uma empresa que crie relacionamento com o cliente e que a gente entenda que hoje não importa onde é o teu escritório, não importa onde é a tua empresa, não importa o produto ou serviço que você vende. A audiência e a capacidade de você conseguir construir amor, de você conseguir criar um negócio ganha-ganha, de você combater alguma coisa que aquela pessoa tem medo que é um problema. Então, o foco do negócio hoje é o cliente e é resolver algum problema do cliente. Você vai conseguir construir um negócio exponencial e não vai interessar onde você está, mas sim para onde você está construindo, para onde você está indo. E a nossa geração foi abençoada com esse poder, com esse recurso chamado mobilidade. Eu queria dizer para finalizar hoje com vocês que é um prazer imenso estar aqui, agradecer a Uniswan pelo convite e dizer como última mensagem que na minha visão a gente não está tendo um mundo sendo mudado através da tecnologia, mas a gente está vivendo a tecnologia mudando o mundo. Então, a tecnologia não é o fim, a tecnologia não é a sua concorrente, a tecnologia é um meio para a gente fazer as coisas de forma diferente. Então, o que eu peço para vocês saírem daqui pensando, refletindo e talvez fazendo é a gente valorizar a experiência, valorizar o momento, sem importar se a gente está junto com a pessoa, se a gente está junto com o nosso pai, se a gente está junto com a nossa mãe, mas uma ligação através de live, um contato, um WhatsApp tem um valor hoje quase como dar um abraço e a gente só tem que se fazer presente usando a tecnologia e fazendo a mobilidade se encurtar cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.